Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, falando sobre o vídeo Visto E2. Eu recebo muitas perguntas, muitas, muitas, muitas mesmo, vocês não têm ideia de quantas perguntas a gente recebe. Óbvio, se a gente for responder todo mundo, eu não consigo mais trabalhar. Então, na medida do possível, eu vou juntando algumas e vou respondendo para as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o Visto E2, que é um visto bem bacana, eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Se você tem a possibilidade de um E2, avalie com carinho a situação, tá? Tem algumas coisas no E2 que talvez não sejam tão sensacionais, como por exemplo, o tempo ou a possibilidade de se chegar no green card? Tem. Mas ele é um visto que é muito bem visto, no sentido de olhos, e é um visto que requer um investimento razoavelmente baixo, muito aquém de um investimento de um EB5. Por exemplo, se você não tem esse capital lógico, não dá para comparar uma coisa com outra. Estamos falando de um visto que leva direto para o green card, no caso do EB5, e um outro visto que é um visto de negócios, um visto de investimento. Então, são duas situações distintas, mas é um visto muito oportuno, muito bacana. O Visto E2, vamos explicar o que é um Visto E2. Eu fiz um roteiro, são muitas perguntas aqui, eu vou tentar responder todas elas. O Visto E2 é aquele concedido para um investidor que busca empreender nos Estados Unidos, que tenha nacionalidade daquele país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Falando de uma forma muito simples. O Brasil se aplica? Não, o Brasil não se aplica, o Brasil não é signatário desse tratado. E Portugal? Muita gente me pergunta de Portugal, porque a maioria dos países da Europa é signatário desse tratado. Não, Portugal não é signatário desse tratado por uma razão muito específica, mais especificamente falando por causa de uma simpatia muito grande que os portugueses tiveram com os brasileiros, porque eles precisariam abdicar de algumas coisas que eles não queriam abdicar junto com o Brasil. E aí decidiram por não ser signatários desse mesmo tratado, que hoje os portugueses passam a não fazer jus a essa possibilidade. Se eu tirar a cidadania de outro país, eu perco a minha cidadania brasileira? Gente, vamos lá. Eu vi uma vez, vi vários vídeos na verdade, de pessoas falando isso. Eles gostam de ler, como eu falei num vídeo anterior, a internet trouxe mestres e doutores pro mundo. Pessoas que nunca sentaram no banco da faculdade, que nunca estudaram, que nunca tiveram qualquer conhecimento, eles simplesmente se acham no direito de chegar e falar uma besteira grande, ou se julgarem conhecedores de assunto, porque outras pessoas estudaram 10, 15, 20, 30 anos pra adquirir aquele conhecimento. Então eu vou explicar uma coisa pra vocês. Você pode perder, mas aí você vira a página 2 da Constituição. Você pode perder se você pedir uma cidadania daquele país que não tenha um acordo com o Brasil. O Brasil tem acordo com diversos países. Então, por exemplo, se você tem a cidadania brasileira, você é cidadão brasileira, você pede uma cidadania italiana, por exemplo, você perde a sua cidadania brasileira? Não. Se você pedir a sua cidadania americana, você perde a sua brasileira? Não. Se você pedir a sua espanhola, você perde a sua brasileira? Não. E assim acontece com muitos países. países. Existem algumas exceções, minoria, que em caso de você pedir cidadania daquele determinado país, você tem que abdicar a sua outra cidadania. E muitas vezes não é só pelo Brasil. O outro país exige que você peça, perca a sua cidadania. Alguns países, por exemplo, tem muitos países que têm tratados com muitos outros países, que não é com o Brasil em especificamente, esse país pode exigir que você perca a sua cidadania, que você renuncie à sua cidadania brasileira se você pedir a cidadania daquele país. Mas não é o caso do Brasil, não é o caso da Itália, não é o caso da Espanha e de muitos outros países. Quanto eu devo investir no E2? Bom, o E2, se só ele fala em um capital, em uma soma razoável, em uma soma substancial. Mas eu sempre pergunto, o que é substancial? O que é substancial para você? O que é substancial para o Donald Trump, por exemplo? O que é substancial para o dono do Facebook? O que é substancial? Mil dólares? Dez mil? Cem mil? Um milhão? Um milhão, para mim, é um valor muito substancial. Mas talvez um milhão seja um dinheiro que algum bilionário gaste de combustível do iate dele nas férias. Percebe a diferença entre o substancial? Como o substancial para uma situação pode ser diferente do substancial para outra? Então, o que eu costumo sempre dizer para os meus clientes? Pense no necessário. O que é necessário? Não o mínimo, não o máximo, não o necessário. O que é necessário para você abrir um determinado negócio? Para você abrir um restaurante, por exemplo? Quanto você precisa investir em mesa? Qual o tamanho? 50 mesas? Quanto custa para colocar o necessário de mesas dentro daquele espaço? Quanto você vai gastar de cozinha? Quanto você vai gastar de decoração? Quanto você vai gastar de reforma? Quanto você vai gastar de pintura e de marketing? Marketing que eu adoro. Quanto você vai gastar de contratação de funcionários? Treinamento de funcionários? Sistema de informática? N coisa. Quanto você vai gastar tanto? Isso é necessário. Então, isso é o que a gente precisa juntar no seu business plan para que você apresente isso na hora de protocolar o seu processo e eles enxerguem de uma forma lógica, clara e objetiva que você tem os requisitos necessários para aquele tipo de business. Ponto. Ah, mas eu quero economizar. Está procurando um lugar errado. Ah, mas eu quero fazer um mais baratinho. Está procurando um lugar errado. Quando você quer buscar um objetivo específico, você tem que buscar o necessário para chegar onde você quer. Se você quer sair de, por exemplo, São Paulo e ir até Brasília, de cá, você pega o mínimo de combustível ou você vai se programar para ter o combustível necessário? Você vai ficar em meio da estrada. E se você fosse decolar no avião? Você vem de, sei lá, de Recife para Miami e o piloto vira para você, olha, eu botei o mínimo de combustível aqui para a gente não gastar muito. Você vai ficar com medo, não é? E se ele falar, eu tenho mais do que o necessário para chegar? Você está tranquilo, não é? É a mesma coisa quando você protocola um processo. Quando alguém está analisando o seu processo, se coloca no lugar dele. Você vai dizer, eu tenho o mínimo de combustível para chegar lá ou eu tenho mais do que o necessário? Lembra disso. Esse é o raciocínio que pode te ajudar a se balizar um pouco melhor na hora de planejar o seu negócio e o seu processo. Meu cônjuge pode trabalhar na empresa? Ele pode. Ele deve? Não deve. Porque quando você protocola um processo, lembra uma coisa, você quer vir para os Estados Unidos. Ninguém da imigração ou do consulado bateu lá na sua porta e falou assim, olha, o senhor não quer ir trabalhar lá? A gente gosta do senhor, a gente viu a sua vida, a gente conhece o senhor. Precisamos de pessoas com a sua qualificação profissional, com o seu dinheiro, com a sua capacidade. O senhor não quer nem trabalhar com a gente. Não foi assim. Então, você precisa demonstrar sua boa-fé, sua idoneidade e sua capacidade. Tá? Na hora que você entra num país de alguém, imagina você chegar lá, ao invés de contratar pessoas, demonstrar sua boa-fé, demonstrar que você quer crescer naquele mercado e agregar para o país. Não agregar para si, agregar para o país. Agregar para si, eles não querem você aqui. Você precisa demonstrar que você vai agregar para o país. O que você vai somar para o crescimento do país? Em contratação de pessoas, em geração de impostos, geração de crescimento, desenvolvimento regional, o que for. O que você vai somar? Isso é colocado num cesto e há variável. Se você fala, olha, não, eu estou levando eu, minha mulher, meu cunhado, o genro, o papagaio, todos eles vão trabalhar na minha empresa. Quantas pessoas você vai contratar? Não, não precisa de ninguém. Minha família está vindo toda, eu tenho uma família muito grande. Lógico que eles não querem você. Né? Então quando você vai com esse intuito de empreender, você precisa entender que você precisa gerar emprego, você precisa gerar renda, você precisa gerar faturamento, você precisa gerar movimento na economia. Pensa nisso. E aí você vai entender por quê? Que o cônjuge não deve trabalhar na empresa. É proibido? Não. Não vai trabalhar? Pode. Mas não deve. Não deve consultar do seu business plan, não deve consultar do seu plano de pagamento. Não é seu cônjuge? Não dá para ajudar? Contrata outra pessoa, coloca o cônjuge para somar. Só assim. Tá? É dica, é sugestão. Ok? Vamos lá. Quantos empregos eu tenho que gerar? Gente, é tão subjetivo quanto a questão do valor. Depende o necessário. Num restaurante, quantos funcionários você vai precisar? Garçons? Talvez muito. Um restaurante pequeno? Quatro garçons? Para não atender mal. Quatro garçons? Recepcionista? Que também vai ser caixa? Um gerente? Dois cozinheiros? Uma faxineira? Então, temos aí. Um faxineiro? Tanto faz. Temos aí nove pessoas. Né? É... E num... Sei lá. Num posto de gasolina. Quantas pessoas você vai precisar? Aqui não tem frentista. Então, você vai precisar dois, três turnos. Dois funcionários dentro de um... De um... De uma loja de conveniência. Então, vamos colocar aí três funcionários no máximo. Quatro explorando com o gerente. Percebe a diferença? Não tem nada a ver. Não existe uma proporção entre o valor investido e o número de funcionários. Existe o necessário para cada tipo de negócio. É isso que funciona. É assim que funciona. Se a pessoa que está te auxiliando não conhecer de negócio, possivelmente você vai fazer um business plan mal planejado. Tá? Vamos lá. Qual é o mínimo que eu devo faturar? Não existe mínimo. A palavra mínimo não me incomoda muito. Eu já falei isso muito em muitos vídeos meus. Porque eu aprendi na minha vida a gente buscar o necessário para aquilo. É onde você chega onde você quer. Quando você busca o necessário para aquilo, é onde você atinge o seu objetivo. Então, vamos colocar. Vamos dizer que seu salário seja cinco mil dólares. Você tem mais dois funcionários. Cada um ganhando três mil dólares. Se você faturar cinco, mais seis, são onze. Mais um aluguel de três, são quatorze. Mais uma despesa ordinária, quinze mil. Vamos colocar assim. Se você faturar quinze mil, tá bom? Claro que não. Porque você não está pagando imposto. Você ainda não tem dinheiro suficiente para pagar imposto. Não está sobrando dinheiro. Você está trabalhando dentro da linha de corte. É péssimo. Esse negócio está ruim. Então, é assim. Quanto você precisa faturar o suficiente para ter a sua empresa saudável, estruturada, pagando salário, pagando aluguel, pagando imposto, tendo uma sobrinha de caixa para você poder fazer um reinvestimento. Isso é uma empresa saudável. Qualquer lugar do mundo. Quanto tempo demora para eu pegar esse visto? Bom, não vamos falar em pegar o visto. Vamos falar em um processo do visto E2. Geralmente, para montar um processo de visto E2, eu vou falar de mim, tá? É... Quarenta dias. Montando o business plan, recebendo, analisando, estruturando, pegando documentação, mandando para o Brasil, protocolando. Quarenta dias. Quarenta dias. Quarenta, quarenta e cinco dias. Você marca. Aí vai fazer o fingerprint. Mais dez dias. Então, são cinquenta. Geralmente, o consulado depende do lugar. Dez, quinze dias para agendar a sua entrevista. Estamos falando em cinquenta e cinco, sessenta dias. Dois meses. Dois meses e pouquinho, às vezes. Mais dez dias para receber seu passaporte. Chega bem antes. Nós vamos colocar dez dias, setenta dias. Isso é um processo inteiro. O negócio que você está montado, é lógico. Se não, eu nem começo a desenhar processo, tá? O negócio tem que estar montado. A gente estrutura junto. A gente monta junto. A gente confere. Fazendo sugestão. Fazendo um ajuste. Fazendo um reajuste. Um reajuste. Deixar uma coisa redonda para poder fazer um protocolo. Razoavelmente estruturado. Existe alguém nesse mundo que pode garantir visto? Não. Deus. Ele não está nesse mundo. Ele está em outro mundo. Então, neste mundo, não existe ninguém que pode te garantir visto. Cuidado. Tem promessas que, às vezes, acabam custando um pouco caro. Porque a gente não sabe. O agente examinador vai estar olhando para aquele processo. A função de quem estiver montando o seu processo é sempre tomar o máximo de cuidado. Conhecer o máximo do seu visto. E te instruir muito bem antes da sua entrevista. Tá? Que tipo de visto meus filhos pegam? Igual você. Desde que eles sejam menores de 21 solteiros e não emancipados. E dois também. Preciso falar inglês? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Ah, eu conversei com fulano. Eu conversei com não sei quem. Eu ouvi um amigo meu. Ele disse que eu tenho que falar inglês. Olha. Eu não vou discordar das outras pessoas. Eu não tenho a sua opinião. Eu entendo que não. Alguns clientes nossos não falavam inglês. E foram muito honestos. E eu sempre digo para as pessoas. Mentiu na entrevista. Acabou. Esquece seu visto. Me esquece. Porque vocês vão. Com certeza absoluta. Vão me ver muito bravo por uma certa situação. Que depois a gente não vai conseguir justificar. E vocês vão perder o visto em vocês. Tá? Pensem desse jeito. Falou a verdade. Olha. Eu não falo inglês. Mas. É óbvio. Se você não fala inglês. Está começando um negócio. Você tem que ter um gerente que fala inglês. Então você vai ter que contratar alguém. Para suprir essa sua necessidade de falar inglês. Até que você estude. Ah, mas com o visto é dois. Eu posso fazer aula de inglês? Lógico que você pode. Então. E deve. Sempre. Eu tenho como princípio meu. A cada seis meses mais ou menos. Como eu falo muito português. Com muitos clientes meus. Brasileiros e portugueses também. Eu faço uma reciclagemzinha de 30 dias. Geralmente nas férias. Tá? Eu pego uma pessoa que eu conheço. Eu falo muito inglês também aqui. Com os meus sócios. Com pessoas no meu dia a dia. Mas o meu português ainda é 60% da minha atividade. Seja pessoal ou como profissional. Então eu pego e faço um intensivinho ali. Só específico. Para a minha área de trabalho. Específico. Com um profissional que vai me dar uma aula de inglês específico. Para eu pegar um pouco mais de vocabulário. Em cima daquela área específica. Em cima de alguns termos técnicos. Alguma coisa que possa sempre somar. Então sempre. Sempre. Sempre sugiro para as pessoas. Nunca parem de estudar a vida de vocês. Qualquer coisa que for. Nunca parem de estudar. Ok? Mas na hora da entrevista. Digam. Olha. Não falo inglês fluente. Mas já contratei. Um. Dois. Três. Cinquenta funcionários. Depende do que vocês podem fazer. Que falam inglês. Então eu não vou ter essa dificuldade de me comunicar com o meu cliente. Não vou deixar de fazer negócio. Por causa disso. Mas vou estudar inglês. Minha intenção é me formar. Minha intenção é estudar. Praticar. E me familiarizar com o idioma local. Que é o inglês. Apesar de muita gente. É. Confundir. Né. Acho. Principalmente aqui na Flórida. Chega aqui. Vou chegar falando português. Que está tudo bem. Vou chegar falando espanhol. Que está tudo bem. Não. Por respeito ao país. O idioma oficial. É o inglês. Tá. Última pergunta. Preciso ter um ponto comercial. Para aplicar um visto E2. Precisa. Pelo menos comigo. Tá. Precisa. Eu acho que isso dá uma solidez. Dá uma estrutura. Dá uma demonstração de boa-fé. Muito grande. Ah. Mas me disseram que se eu tiver o capital comprometido em estoque. É. Eu não preciso ter o ponto comercial. Eu não gosto. Eu não faço. Frágil demais. É muito fácil o agente da imigração. Do consulado. Do consul. Do consul. Ou o próprio agente olhar para você e falar assim. Olha. Você pode pegar esse estoque e simplesmente mandar para qualquer outro lugar do mundo e vender esse estoque lá. Ou simplesmente colocar esse estoque numa distribuidora. Não estou enxergando o capital comprometido. Não estou enxergando o risco do capital comprometido. Para agredar. Tá. Então eu não acredito nisso. Eu não gosto disso. Sim. Ponto comercial. Contrato de um mínimo humano. Mesa comprada. Computador comprado. Quadro na parede. Lichinho no chão. Cafeteira pronta para começar a operar. Esperando especificamente o risco de vocês. Tá. Gente. É isso. Espero que tenha agregado. Espero que tenha respondido bastante perguntas. Bastante dúvidas de muita gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Sucesso para vocês. Obrigado.